Saudações caros lupinos, vocês já ouviram falar em lobisomens do bem ou em guerra de lobisomem no inferno? Se não, ouvirão agora. No ano de 1692, na cidade de Livônia, situada em Julesburg, um senhor de 80 anos chamado Thies se apresentou ao tribunal. Os juízes, acreditando que aquele fosse uma testemunha sobre um caso de roubo que ocorreu em uma igreja local, o receberam. Porém, Thies, de livre e espontânea vontade, se apresentou a eles para alegar que era um lobisomem e lhes ofereceu um surpreendente relato de licantropia que diferenciava da visão tradicional que as pessoas tinham sobre lobisomens. A população local considerava Thies como sendo um idólatra e que tinha pacto com o diabo, eles também sempre estiveram cientes da suspeita de que Thies era um lobisomem. Os juízes também sabiam disso, mas naquele momento em que Thies adentrou o tribunal, eles não deram importância a tais alegações que as pessoas costumavam fazer sobre Thies. Os juízes estavam mais interessados em solucionar o caso ao roubo da igreja e pensaram realmente que Thies tivesse alguma pista sobre o caso. No entanto, Thies relatou que ele era um lobisomem e que há dez anos atrás ele já havia ido até o tribunal prestar queixa contra um fazendeiro que havia agredido e lhe quebrado o nariz. Naquela ocasião, há dez anos atrás, ele relatou que havia se transformado em um lobo e viajado até as profundezas do inferno, onde encontrou o tal fazendeiro. E este fazendeiro era um bruxo praticante do satanismo e com uma vassoura decorada com caudas de cavalo, golpeou Thies que estava transformado em lobo e assim quebrou-lhe o nariz. Os juízes daquela época, embora tenham constatado que Thies de fato estava com o nariz quebrado, não acreditaram na história. Riram dele e o colocaram para fora do tribunal. Porém, desta vez, os juízes decidiram ouvi-lo com mais atenção, para averiguar se ele dizia a verdade ou se estava ficando louco. Diversos funcionários do tribunal que estavam presentes e que conheciam Thies foram questionados sobre as condições mentais dele. E todos relataram que, tanto quanto eles sabiam, o seu bom senso nunca tinha falhado e que até o status de Thies havia aumentado nos últimos anos. Thies contou ao tribunal que se transformava em lobisomem três vezes ao ano. Na noite do dia de Santa Lúcia, nas noites de Pentecoste e na noite do dia de São João. Nestas três noites, ele se reúne com outros lobisomens e se transformam em lobos. Questionado sobre como a transformação era realizada, Thies disse que ele se despia em alguma mata e vestia uma pele de lobo. Pele esta que ele havia ganho de um agricultor, porém, hoje em dia, ele já não a possuía mais. Havia passado ela para outra pessoa, há dez anos atrás, pois ele já estava velho demais para continuar se transformando. Os juízes, então, pediram para que ele dissesse quem era essa outra pessoa, mas Thies desconversou e mudou sua história, contando agora que ele apenas entrava na mata, se despia e então se transformava. Após isso, relatou que ele e seus companheiros vagavam pelas fazendas, atacavam os animais que encontrava e depois os assavam e comiam sua carne. Os juízes, então, pensaram e questionaram. Hum, ah é? E como os lobos faziam para assar a carne dos animais? Mediante ao questionamento, Thies respondeu que quando assavam a carne dos animais, eles já haviam voltado à forma humana, e acrescentou dizendo que eles adoravam colocar sal na carne. Thies prosseguiu o testemunho, contando ao juiz como ele havia conseguido a capacidade de se transformar em lobisomem. Ele explicou que há muito tempo atrás, ele era um mendigo, e então, um homem, cujo qual ele se referiu como sendo um patife, estava bebendo e fez um brinde a Thies, que aceitou e tomou a bebida, ganhando assim, a capacidade de se transformar em lobo. Além disso, ele relatou que poderia passar sua habilidade a outra pessoa, e para iniciá-la, bastaria ele respirar três vezes em um jarro e proclamar as seguintes palavras, — Você se tornará como eu, e depois brindar o escolhido com o líquido do jarro. Porém, o indivíduo precisava concordar em ser um lobisomem e tomar daquela jarra. — Ties afirmou que ele ainda não havia encontrado alguém capaz para assumir o seu lugar de licantropo. — A partir de agora, Thies passa a relatar sobre as idas até o inferno. Viajamos para um lugar distante, um lugar muito além do mar. Este lugar era um pântano próximo a Lemberg, ficava aproximadamente a meia milha de distância da propriedade do presidente da corte. Lá ficava a entrada para o inferno. Onde os lobos lutaram, tanto contra demônios como contra bruxas e feiticeiros, servos fiéis de Satã, armados com longas hastes de ferro, batiam e expulsavam os lobos, assim como se expulsa a cães. — Ties disse aos juízes que os lobisomens eram os cães de Deus e que não toleravam o diabo. — Diante a esta alegação, os juízes de Joguesburg se viram completamente confusos e perguntaram a Thies por que, então, os lobisomens iam até o inferno, se eles odiavam o diabo. — Ties respondeu que ele e seus companheiros lobisomens seguiam até o inferno em uma jornada para resgatar os animais, grãos e frutos da terra que foram roubados e levados para lá por bruxas de feiticeiros em uma cerimônia festiva. — Três vezes ao ano isso ocorria e os lobisomens invadiam as cerimônias para recuperar o que foi roubado e, se caso eles falhassem nessa missão, as colheitas de todas as pessoas seriam devastadas naquele ano. — Ties também disse que eles não eram os únicos lobisomens nesta missão, que os lobisomens localizados na Alemanha e na Rússia também eram designados a fazer a mesma proteção aos humanos, mas cada um desciam aos seus próprios infernos. — Os juízes perguntaram o que os lobisomens faziam com os grãos depois de serem retirados do inferno. — Ties disse que tudo era jogado aos céus e assim choveriam bênçãos por todo o país, para ricos e para os pobres, que a bênção dos lobisomens eram para todos, independente de sua posição social. — Ties também contou ao tribunal que no ano anterior ele havia ido até o inferno e havia conseguido trazer de volta tanta cevada, aveia e centeio quanto ele pôde carregar, a fim de garantir uma colheita abundante. — Neste momento, os juízes perceberam uma contradição nas palavras de Ties. — Mas você não havia dito que para se transformar você precisava da pele de lobo e que você já havia se livrado dela há dez anos atrás? — Como foi então que está afirmando que no ano passado você esteve no inferno sobre a forma de lobo? — Ties, então, acabou admitindo que mentiu em sua afirmação anterior. — Os juízes de Jugsburg perguntaram a Ties para onde as almas dos lobisomens mortos em batalha iam quando morriam. — Ties respondeu que elas iam para o céu, enquanto as almas das bruxas iam para o inferno. — Os juízes nunca tinham ouvido relatos deste tipo sobre lobisomens serem de Deus. — Isso não fazia sentido para eles, já que sempre a descrição era o contrário, dizendo que lobisomens eram os próprios cães do diabo. — E por isso eles questionaram, como é possível que as almas dos lobisomens vão para o céu se eles são servos do diabo? — E então, uma vez mais, Ties afirmou, os lobisomens não eram servos do diabo, mas sim de Deus, e que realizavam suas viagens noturnas ao inferno, para o bem da humanidade. — Lutavam bravamente contra diabos e bruxas, impedindo que eles espalhassem o seu mal pelo mundo. — Se não fosse pelos cães de Deus, a humanidade seria invadida por criaturas do inferno, e passariam sofrimentos indescritíveis. — Bom, depois de ouvir os relatos sobre viagens noturnas ao inferno, os juízes ficaram na dúvida sobre a possibilidade de Ties ser um devoto luterano, — E assim perguntaram se ele frequentava regularmente a igreja, se ouvia a palavra de Deus, se orava regularmente, e se participava da ceia do Senhor. Ties respondeu que não fazia nenhuma dessas coisas, alegando que ele era velho demais para entendê-las. — Testemunhos informaram ao tribunal que Ties praticava magia popular para os membros da comunidade local. Ele agia como um curandeiro e um encantador. Ele era conhecido por abençoar grãos e criações de animais, e também sabia encantos para afastar lobos e parar sangramentos. Um desses encantos envolvia administrar sal abençoado em uma cerveja morna, enquanto recitava as palavras. — Sol e lua atravessam o mar, recuperam a alma que o diabo levou ao inferno, e dão ao gado a vida e a saúde que lhes foi tirada. — Bom, este foi o fim do testemunho de Ties, um homem de 80 anos, que alegava ser um lobisomem a serviço de Deus. — Os juízes que o ouviu não deram credibilidade ao relato que ele contou. Acharam mais provável que, pela idade, Ties estava sim com os juízes abalados, ou, caso contrário, ele seria queimado na fogueira. — Porém, ele não saiu impune, no encanto que alegaram que ele realizava, em parte alguma, invocava ou mencionava o poder de Deus. — E para os juízes, essa bênção foi vista como criminosa, porque incentivava as pessoas a se afastarem do cristianismo. — E assim condenaram Ties a levar dez chibatadas e a ser banido para sempre da vila. — E vocês, o que acham? Estaria Ties dizendo a verdade? Ou estava alucinando pela idade? — Porque, em uma época em que pessoas eram condenadas à fogueira por mera suspeita de serem bruxos ou lobisomens, alguém se autodeclararia ser um lobisomem. — Para finalizar, eu quero acrescentar que, no nordeste da Itália, nos anos de 1575 a 1675, membros de uma tradição visionária agrária, conhecidos pelo nome de Benadanti, — Alegaram que seus espíritos podiam deixar seus corpos e, no plano astral, lutavam contra bruxas malévolas, para assim garantir boas colheitas para as próximas temporadas. Ambos os casos citados neste vídeo ocorreram em locais diferentes e em épocas diferentes, porém, possuem muita similaridade. E agora, qual é a sua opinião? E os salvos de hoje vão para... Nando Oliveira Denis Alves Max Messias Josh Tutors MC90 Alan Taylor E Gabriel Araújo Lilaga Daniel Araújo pedals